Oi pra você que tá assistindo esse vídeo! Gente, hoje é o meu aniversário e eu tô aqui pra abrir todos os meus presentes com vocês! Basicamente, quando a gente faz aniversário, a gente tem que cantar um parabéns! Então, parabéns pra mim! Parabéns pra você! Nessa data querida! Muitas felicidades! Gente, eu já cantei tanto parabéns hoje que eu já tô até sem voz, mas como vocês podem perceber, eu tô rouco! Mas mesmo assim, eu vou gravar esse vídeo de aniversário pra vocês, mostrando tudo que eu vou ganhar aqui! Tem presente do Luiz, tem presente do Rony, tem presente do Felipe, tem presente da Tayane, tem um monte de coisa legal aqui! O único problema é que quando a gente faz aniversário, a gente fica mais velho! Não, eu não acredito! Eu tô velho! Eu tô velho! Gente, hoje eu vou revelar a minha idade pra vocês! Eu tô completando 26 anos hoje! Só que eu tô completando 7 anos de idade mental! Eu sou literalmente uma criança em um corpo de adulto! O único problema é que eu uso barba, olha! Tá vendo a minha barba aqui? Ela é grande, gente! Tá bom, não é tão grande assim! Mas se eu tirar a barba, eu vou ficar com um rostinho de menino de 5 anos de idade! E pra eu tirar a barba, só tem um jeito! Eu vou tirar toda a minha barba quando a gente conseguir completar 15 milhões de inscritos! Então, se você quer muito ver essa cena porque eu nunca apareci sem barba na internet inteira, essa vai ser a primeira vez que eu vou ficar sem barba na internet! Eu acho até que eu já nasci de barba! Porque eu nem lembro mais como que é o meu rosto sem barba! Então, se você quer muito ver essa cena, se inscreve aqui no canal agora pra você não perder esse vídeo comemorando 15 milhões de inscritos tirando a barba! Pede pra todos os seus amigos se inscreverem também aqui no canal pra gente chegar nessa meta o mais rápido possível! E eu tirar toda a minha barba aqui porque eu tô com muita saudade de ver como que é o meu rosto sem barba! Beleza? E agora, vamos abrir todos esses presentes aqui! Olha o tamanho dessa caixa aqui, gente! Ai, 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 ai! Tem muita coisa gigante aqui dentro! Esse daqui é um presente que toda a família Neto me enviou! É o único presente aqui que todo mundo comprou junto pra me dar! Então, foi ideia do Rony, da Gi, do Luiz, do meu irmão, da minha mãe, todo mundo junto me deu esse presente aqui e eu vou abrir pra vocês! Mas como é um presente muito especial e a família Neto inteira me deu esse presente aqui, deve ser uma coisa cara! Eu vou deixar esse presente aqui pro final! Eu quero muito abrir essa caixa gigante aqui logo! Olha isso, gente! O tamanho dessa caixa aqui pra gente abrir! Ainda tem muitas outras coisas, olha! Tem um outro saco aqui gigante também com presentes! Eu tô muito feliz! Com certeza eles me deram muitos brinquedos, porque eu adoro brinquedos, né? Deixa eu abrir essa daqui, vamos começar logo por essa, ó! Essa caixa gigante aqui foi presente do Rony pra mim! Será que tem alguma experiência maluca dele? Provavelmente foi alguma coisa que ele fez aqui, porque o Rony, ele constrói um monte de coisa, né? Aqui tem muita caixa, muito gigante! Chegou o momento, gente! Chegou o momento! Olha aqui a caixa! Vamos abrir! Vamos abrir aqui a caixa! É difícil! Meu Deus do céu! Gente, eu acho que é brinquedo! Eu acho que é brinquedo! Eu acho que é alguma coisa muito especial! Olha isso! É vermelho! Obrigado, Rony! Obrigado, Rony! Obrigado, Rony, pelo presente! Gente, uou! É uma caixa de presente? O Rony me deu uma caixa de presente? Eu não tô acreditando nisso! Será que eu tenho que abrir essa caixa também? Ah, tem outra caixa de presente aqui! Vamos abrir aqui, ó! Muito bem, gente! Chegou o grande momento, olha! Tinha uma caixa dentro de uma caixa! Será que ele se confundiu e colocou a caixa dentro da outra caixa? Deixa eu abrir aqui! Agora sim, vamos ver qual é o nosso presente! Vamos tirar aqui o plástico! Ué! Ganhei papéis de aniversário? Rony me deu papéis? Que isso? Que isso? Tá quente! Tá quente! É um bilhete, gente! Um bilhete do Rony falando que tá quente! Será que o presente é alguma coisa quente? Pode ser alguma comida especial que já tá pronta! Eu quero comer! Eu quero comer! Eu quero essa comida especial! Não precisava botar tanta coisa azul, né, Rony? Pelo amor de Deus! Olha a quantidade de papel que ele botou! E sujou o quarto de brinquedo todo! Gente! Tem outra caixa aqui! Eu acho que são dicas que o Rony tá dando pra gente descobrir! Vamos desembrulhar ela aqui agora! Isso aqui não é papel de presente! Isso aqui não é papel de presente! Isso daqui é papel higiênico! Rony enrolou o presente com papel higiênico, gente! Já tá me trolando! Eu não acredito nisso! Que isso? Mais uma caixa! Mais uma caixa! Eu tô sujando o quarto de brinquedo todo! Olha, tem presente aqui, ó! Tem muita coisa! Tá tudo espalhado já! Agora sim é o nosso presente! Ele falou que tá quente, então é porque tá chegando! Vamos abrir aqui! Ele escreveu na caixa aqui, olha! Tá curioso! Tá vendo? Olha só! Tá curioso! Tô, né, Rony? Tô curioso! Quero ver o que é meu presente! Eu quero ver se eu abro todas essas caixas aqui e não tem nada de presente! Já pensou? O presente é um monte de caixa! Eeeeeee! Eu te mato, Rony, se for isso! Deixa eu abrir aqui essa outra caixa! Mais um bilhete falando que tá quase chegando! E papéis, papéis, papéis e outra caixa! O presente começou com uma caixa gigante! Olha essa caixa aqui gigante! E já tá nessa daqui! Se eu soubesse, eu não teria nem aberto ainda o presente! Deixava por último! Sempre que eu vou na maior caixa, eu sempre me dou mal! Tá vendo, gente? Deixa eu ver aqui! Ih, agora tá quase! Agora tá quase! Gente, é um cofre! Tá lacrada essa caixa aqui! Tá toda lacrada! Olha, tá bem presa pra caramba aqui, ó! Já sei! Se tá bem presa assim... É presente importado, gente! É coisa lá dos Estados Unidos! Eu sabia que o Rony não ia me decepcionar! Eu vou conseguir abrir aqui! Rony, eu sabia que você ia me dar alguma coisa muito legal! Isso aqui é caixa de importação, olha! Que trazem lá dos Estados Unidos! Vamos abrir ela agora! Agora sim, eu já tirei o lacre, ó! Vamos abrir aqui o nosso presente! Ah! O que será que é? É importado! É lá dos Estados Unidos! Rony, obrigado por ter me dado! Outra caixa? Mais uma! Mais uma! Começou na caixa tão gigante! Eu sempre me dou mal quando eu vou na maior caixa! Sempre é assim! Gente, abri aqui mais uma caixa! Só que dessa vez não adianta, Rony! Você não vai me enganar! Olha a quantidade de papelzinho azul que ele botou aqui pra sujar o meu quarto todo de brinquedo! Mas dessa vez eu fui esperto! Dessa vez eu fui esperto! E vou pegar por fora aqui, ó! Sem sujar o meu quarto! E é mais uma caixa! Eu não aguento mais, Rony! Eu não quero mais isso não, Rony! Eu sujei o quarto todo! Rony, tinha que começar já assim, gente! Já começa assim os meus presentes! Será que todo mundo tá me trolando nesse meu aniversário? Não é possível! Abri aqui, ó! Olha o tamanho da caixa que virou! Era uma caixa tão grande! Olha o que que virou! Um rolo de silver tape! Meu presente de aniversário é um rolo de silver tape! Eu não tô acreditando nisso! O que é isso aqui? Uma caixa de silver tape! Descobri meu presente! Gente! Tem uma coisa aqui dentro que parece uma barra de chocolate! O Rony me deu chocolate de presente! Eu não tô acreditando nisso! Eu adoro chocolate! Obrigado, Rony! Foi o melhor presente até agora de todos! Só abri esse também, né? Vamos ver! Vamos pegar essa barra de chocolate pra gente comer! Vamos lá! Será que é chocolate importado? Eu acho que é isso! Por isso que veio naquela caixa lacrada! Porque era um chocolate importado! Olha isso! Olha isso! Meu chocolate, gente! Que delícia! Não é chocolate! O Rony me deu um chaveiro de Pokémon! Olha! Rony, muito obrigado! Adorei o chaveiro! Realmente é uma coisa muito legal que eu vou usar com certeza! Mas precisava ter tanta caixa e tanta coisa, tanta sujeira pra chegar no chaveirinho! Tinha que ser o Rony mesmo! Pelo menos o chaveiro é muito legal! Olha isso, gente! O chaveiro do Pokémon lindo! Olha! Obrigado, Rony! Valeu a pena ser trollado pelo Rony! Muito bem, gente! Eu vou escolher aqui um outro presente! Olha só! Tem tanta coisa legal aqui, olha! Tem uma caixa aqui! Mas eu não vou mais na caixa, não! Isso aqui é presente do Felipe pra mim! Não vou mais em caixa, não! Eu tô com medo de todo mundo ter embalado presente junto com o Rony, gente! Já pensou? Todos os presentes que eu recebi são trollagens! Mas se forem legais como esse chaveirinho aqui, vai valer a pena esse vídeo! O único problema é que o vídeo vai ter 10 horas de vídeo, né? Mas eu já sei de quem que eu vou pegar o presente! Não tem como ter trollagem! Porque a Gi nunca ia fazer isso comigo! Olha o presente que a Gi me deu, gente! O que será que tem aqui? Vamos abrir o presente que a Gi me deu! Acho que até ela me trollou! Até você, Gi! Me trollou? Começou com essas embalagens doidas? Vamos abrir aqui agora o presente que a Gi me deu! Tem que rasgar a embalagem aqui, ó! Mas o que é isso? Olha o que a Gi me deu! Olha o que a Gi me deu, gente! É um pirulito! Só que é um pirulito de marshmallow! Olha como que ele é bonito! É um pirulito de marshmallow colorido! Obrigado, Gi! Eu adorei, cara! Olha só! Foi um presente muito legal! E com certeza é muito gostoso! Vamos ver! É um pirulito troll! O pirulito me trollou hoje! Me trollou também! Ela botou o pirulito dentro desse saquinho aqui, gente! Não era pra ter saquinho! Ou era? Isso aqui era a embalagem do pirulito? Tô começando a achar que eu que fui meio burro! Uou! Uou! Agora sim eu posso comer! Obrigado, Gi! Hum! 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 Muito bem, gente! Fiquei bem feliz com o presente da Gi! Eu só não sei por que que vem essa caixa aqui também! Olha, vem tudo embalado junto com o presente dela! Será que é algum recado? Às vezes vem um cartão, né? Um cartão de parabéns, alguma coisa assim! Deixa eu abrir aqui! Tá difícil! Acho que ela embalou igual o Rony pra me trollar também! Então eu acho que eu não vou abrir não, porque pode ser uma trollagem, né? Ela não vai conseguir me trollar! Mas também pode não ser uma trollagem e pode ter alguma coisa muito legal aqui! Deixa eu abrir! Vai valer a pena! Vai valer a pena abrir! Deixa eu ver! Gente! Eu acho que tem chocolate aqui dentro! Tá parecendo chocolate! A Gi me deu um monte de chocolates! Eu não tô acreditando nisso! Eu acho que tem muita coisa! Olha só! Tudo isso daqui é chocolate! Só que eu não sei por que que ela embalou assim! É só pra dificultar de tirar, né? Vamos lá! Vamos lá! Biscoito! Olha só o Kit Kat! Veio um chocolate, gente! O único problema é que eu acho que ele tá meio mole! Aqui! Tá mole o Kit Kat, gente! Olha isso! O Kit Kat tá todo mole, Gi! Tinha que ter botado o presente na geladeira! Mas não tem problema! Eu como assim mesmo! Obrigado, Gi! Tem muitos outros chocolates aqui também, olha! Tem essa caixa aqui! Ela me deu Twix também! Olha só, gente! Tem vários chocolates aqui! Obrigado, Gi! Pelo presente lindo! E já que eu abri o da Gi agora, eu vou abrir o presente que o Balbi me deu! O que será isso? Tá parecendo um buquê de flores! Deixa eu abrir aqui pra ver o que que é! Uou! Dessa vez foi sem trollagem, gente! Dessa vez foi sem trollagem! O Balbi me deu um ursinho! Olha que lindo, gente! O ursinho é muito bonitinho! Que coisa fome! Que isso? Que isso? É muito bonitinho! Que coisa fome! Gente! O ursinho... Vocês viram isso? Eu não sei se vocês viram isso! O ursinho tava tão bonitinho aí do nada! Ele ficou feio! Virou um monstro! Eu nunca vi! Ele tá um monstro! Sai daqui! Sai daqui! Agora tá bonito! Agora ele tá bonito! Gente! O que que tá acontecendo com esse urso? Balbi! O urso que você me deu tá enfeitiçado, Balbi! É um urso trollagem? Ah! É um urso trollagem! Agora eu entendi! O urso fica normal, bonitinho assim! E se você apertar um botão nele, ele muda de rosto! Olha isso! Tô bonzinho! Tô assustador! Tô bonzinho! Tô assustador! Tô bonzinho! Tô assustador! Obrigado pelo presente também, Balbi! Eu... Agora que eu percebi! Gente! É uma foca! Olha isso! É uma foca! É um ursinho de foca, gente! Que lindo, Balbi! Obrigado! Olha só o presente que o Balbi me deu! Uma foca de pelúcia! Tô alimentado! Tô com fome! Comi! Tô com fome! Comi! Tô com fome! Muito bem, gente! Eu tô muito feliz com todos os presentes incríveis que eu tô ganhando! Muito obrigado vocês que estão me desejando um feliz aniversário! E agora chegou a hora de abrir os presentes que o Felipe me deu! Olha isso! Três presentes! Gente, o que será que é? Vamos começar por esse daqui, olha! Que parece ser um quadro, alguma coisa assim! Provavelmente é um presente incrível, né, gente? É o livrão dele! Acontece que eu já tenho seu livrão, Felipe! Obrigado, tá? Pelo presente repetido! O Felipe dá um livrão de presente pra todo mundo que ele conhece, gente! Obrigado! O livro mais vendido do ano passado! E agora é o grande momento! Ele falou pra eu abrir esse aqui com muito carinho! Porque parece que é um presente caro! Então vamos ver! São dois presentes aqui! Será que é caro mesmo? O que será que é essa caixa aqui? Gente, uma caixa! Olha só! Caixa é bonita, não é? Pelo menos a caixa é bonita! O que será que tem aqui dentro? Uma caixa não abre? A caixa não abre, gente! Abriu! Ah, não! Ah, não! Mais trollagem, não! Não vem, não! Tu tá de compro com o Rony, Felipe! Você botou aqui, ó, uma caixa! Aí a gente abre! Aí vem outra caixa aqui, olha! E aí a gente vai abrir aqui e vai vir outra caixa também! Dessa vez ele botou um saquinho! Pra me enganar! E dentro desse saquinho com certeza vai vir um outro saquinho! Eu não aguento mais saquinho! Uh! O que é isso? O negócio é tão bonito que parece que eu não consigo saber o que é isso! Um óculos escuro, só que ele é bonito! E o Felipe falou que esse óculos aqui é caro! Será que é caro mesmo? Não sei! Mas ele é bonito, hein? Olha só! Tão bonito, gente! Agora eu tenho um óculos escuro pra poder ir pra praia! E pra poder usar muito! Obrigado pelo óculos escuro, Felipe! Pode ser caro, pode ser barato! O que importa é que eu gostei desse óculos aqui! E muito obrigado! Mas agora eu vou pra caixa grande! Que eu tava muito curioso pra ver o que que ela tem! Vamos abrir aqui e olha! O que será essa caixa gigante? Felipe me deu só presente legal! Tô adorando! O que que é isso? Ui! É o Harry Potter? Gente, é um trem do Harry Potter? Como é que abre essa caixa aqui, meu Deus? Um trem do Harry Potter de verdade! Eu não tô acreditando nisso! Eu falei pra vocês, eu sempre falei pra todo mundo que eu sou um bruxo, mas ninguém nunca acreditou em mim! Eu só queria ser bruxo pra poder tirar um feitiço e o trem sair logo! Mas tá difícil! Uou! Uou! Olha isso daqui! Eu só espero que eles venham separados mesmo, porque senão eu já quebrei o brinquedo! Que isso? É o trem do Harry Potter! Que li... É porque eu queria ir! Não tem, não cabe os dois! Só cabe eu, Harry! Você não pode ir comigo! Só cabe eu! Vamos lá! Vamos lá! Vamos pro trem! Vamos pra Hogwarts virar bruxa! Billy! Felipe, muito obrigado pelos presentes! Eu espero que todo mundo que tá assistindo esse vídeo tenha gostado! E agora eu vou pro presente do Bruno! Gente, quem me deu isso daqui foi o Bruno! Eu não tenho a menor ideia do que seja, mas parece ser uma caixa de bombom gigante! Vindo do Bruno, só pode ser caixa de bombom! Olha só! Eu tenho certeza! Eu tirei o papel, tem outro papel! Bruno, safadinho! Tá de complô com o Rony também, né? É impossível! Vamos abrir aqui! É mais trollagem, gente! É mais trollagem! Eu não aguento mais ser trollado nesse canal! O que o Bruno vai me dar de aniversário, hein? O que será? Uou! Gente, é um Nintendo Switch! Eu não sei falar a palavra! É um Nintendo, gente! Um Nintendo pra eu poder jogar Pokémon, pra eu poder jogar vários jogos! Tô com medo de ser trollagem! De só ser a caixa do Nintendo, porque isso daqui custa mil reais, gente! Será que o Bruno me deu um presente de mil reais? Eu tô com medo! Se for trollagem, Bruno, eu vou contar tudo pro Felipe, hein? Vamos ver! Gente, será que ele me deu um Nintendo Switch mesmo? Eu não tô acreditando nisso! Um, dois, três... E não é possível! Não é possível! Uou! Gente, olha esse videogame! Que lindo! Uou! Obrigado, Bruno, pelo Nintendo Switch! Só que cadê a tela? Ué, deve ser aqui a tela, né? Aí liga assim, ó... É assim, gente! Agora eu posso jogar! Mas cadê a pilha pra botar? Eu nunca tive um Nintendo Switch! Eu não sei como é que brinca disso! Tem mais coisa aqui, ó... Tem um teclado azul pra gente brincar de batalha! Eu sou o time vermelho e o Bruno vai ser o time azul! Vai ser muito legal! O que mais tem nessa caixa aqui? Um carregador, olha... Não tenho ideia do que seja isso, mas parece ser o controle de PlayStation. E... Aqui é a tela, olha... Do Nintendo Switch! Parece um tablet! Muito obrigado, Bruno! Agora eu só preciso aprender como é que monta isso! E como é que joga, como é que liga, onde é que bota a pilha? Porque eu não tenho a menor ideia! Adorei o brinquedo, Bruno! Com certeza a gente vai jogar muito junto isso daqui! Vamos pro próximo presente agora! Muito bem, gente! Agora chegou o grande momento! Olha o presente que a Tayane me deu! É muito grande! Dentro desse saco aqui deve ter muito doce, com certeza! Eu tô muito feliz, olha isso! A Tayane sempre me deu presentes incríveis e maravilhosos! Vamos ver o que é isso daqui! Vou abrir! O que ela me deu? A caixa acho que deu uma amassada, Tayane! Não briga comigo, não! O que importa é o que vem dentro! O que é isso? O que é isso? É grande! O que é isso? Tayane, o que você me deu aqui, Tayane? Ela me deu um filhote de onça! Tayane me deu um filhote de onça, gente! Olha isso! É um filhote de onça! Será que ele morde? Cara, é um filhote de onça tamanho real! Olha isso daqui! Que coisa fofa! Parece um gatinho! Olha, ele é bebezinho! É um filhotinho! É um nenenzinho! Se isso aqui é um neném, ela pode estar mandando alguma mensagem secreta com esse vídeo aqui! Porque se ele é um neném, ela pode estar grávida! Porque isso aqui é um neném e ela está esperando um neném também! Gente, eu sou pai de uma onça! Gente, essa onça aqui é perfeita! Olha o presente que a Tayane me deu! Eu acho que eu já vi esse brinquedo vendendo aqui no Brasil, mas custa uma fortuna! É muito caro! Tem até um rabinho aqui, ó! Bilho, 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 bilho! Para de me dar rabada! Para, para! Tayane tem que educar o nosso filho melhor! Olha como que ele é perfeito! Olha a boquinha dele, ó! Tem dois dentinhos, gente! Os dentinhos estão nascendo ainda! Olha só aqui dentro! Olha bem pra boca dele aqui, ó! Os dentinhos estão nascendo! Tem só dois! É um bebezinho de onça, Tayane! Muito obrigado! Só que é só isso? É um pelúcia? Ele era caro! Eu já vi ele numa loja de brinquedo! Será que ele faz alguma coisa? A caixa aqui, deixa eu ver! Vem um pato e tá dizendo aqui que ele fala? A Tayane ensinou o bicho a falar, gente! Tem que apertar um botão aqui, ó! E ele fala... Ai! Que isso? Que isso? Que isso? O meu filho tem vida! Eu tô falando pra vocês! A Tayane me deu um bicho com vida! Nhanhão! Gente! Ele tem vida! Ei! Fala! Acho que eu matei ele, gente! Ele não quer mais falar! Alô! Fala aí! Ih! Me ignorou! Me ignorou! Cara, adorei essa uncinha de bebê! Tayane, obrigado pelo presente! Ele tá dormindo! Que isso? O bicho dorme? Ih, me deu uma rabada aqui, ó! Vai! Me dá uma rabada! Vai! Oh! Ai! 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 Gente, essa onça aqui é muito fofinha! Obrigado, Tayane, pelo presente! E essa daqui é a cena mais fofa que vocês vão ver na internet hoje! Eu e o meu filho de oncinha! Mas eu tô preocupado de ser uma mensagem subliminar dela e ela tá grávida! Eu vou perguntar depois isso! Vamos brincar depois, tá, filho? Fica aqui com a gente! Daqui a pouco a gente volta a brincar! Isso! Dá uma dormida aí! Olha como é que ele é fofinho! Meu Deus do céu! Oh! Chega! Olha o tio dele aqui, ó! Chega, tá? Agora papai vai gravar! Você tem que ficar em silêncio! Pronto! Silêncio! Isso! O que tá acontecendo aqui? Isso! Silêncio! Senão a chinela vai cantar! Ele tá me desafiando! Gente! Parou! Parou! Pronto! Já brinquei com você bastante! Já apareceu no vídeo! Já ficou famoso! Todo mundo vai pedir pra você voltar aqui no canal! Agora deixa eu continuar a gravação! Gente! Vou abrir agora o presente que o Luiz me deu! Parece ser legal, olha! Tá parecendo um baú! Eu acho que esse vídeo não vai terminar hoje, se depender dele! Tá muito felizinho! Gostou muito de aparecer no meu canal! Vamos abrir aqui, ó! Acertei! É um baú! O Luiz me deu um baú! Tem alguma coisa aqui dentro! O que você... Tu não fez isso não, Luiz! Gente! Primeiro deixa eu só fazer um negocinho aqui! Fala bastante aí, ó! Pronto, gente! Agora sim tá bonitinho! Olha! Foi dormir! Foi dormir! Tá dormindo agora! Dorme bastante aqui, bebê! E agora vamos pro presente do Luiz! Ele tá dormindo porque ele quer, tá? Não foi o que eu briguei, não! Olha o presente que o Luiz me deu, gente! Eu não sei o que eu faço com ele! Se eu vou achar a graça do presente ou se eu vou brigar com ele! Ele me deu uma meia que parece que tá ousada! Tá suja essa meia aqui! Tá fedendo a meia! Luiz! Até aqui ele consegue me irritar! Mas parece que tem um outro presente dele aqui, ó! Que ele me deu! Acho que é pra recompensar, né? Isso aqui foi uma trollagem! Porque ele e o Rony adoram trolar, né? Eu nunca vi isso na minha vida! E aí ele me deu esse outro presente aqui, ó! Que que é isso? Tô até com medo de abrir! Que que é isso daqui? Gente! O Luiz me deu uma máscara de unicórnio! Olha como que ele é bonita! Tem até cabelinho! Obrigado, Luiz! Adorei a máscara! O único problema é que agora eu sou um unicórnio, ó! E quando eu viro um unicórnio, vocês já sabem! Unicórnio maluco! Era pra ser um unicórnio, não um pássaro! A máscara de unicórnio que o Luiz me deu é perfeita! Olha isso! Tem dente na máscara, tem o chifre! Obrigado, Luiz! Fez a trollagem comigo, mas depois recompensou com esse incrível presente! E agora eu vou pegar o presente, olha! Do meu pai e da minha irmã! Olha o que eles me deram! Parece ser legal! É meio fofinho! É muito presente! Uou! Uou! Meu pai e a minha irmã me deram luvas de boxe! Luvas de boxe de verdade! Nossa, gente! Olha essa luva que coisa linda! Será que funciona? Gente, olha o presente que o meu pai e a minha irmã me deram! Luvas de boxe aqui, olha! Pra gente tretar! Vem tretar! Vem que eu te dou um assim! Te dou um assim! Um assim! E um girado! E corta, corta, corta! E pá! 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 Vem! Vem! Para de me bater! Para! Para que eu te pego! Para! Para! O que que tá acontecendo nesse vídeo aqui? Muito bem, gente! Adorei o presente do meu pai! Agora eu tenho aqui o presente que o Geek me deu! O meu cachorro me deu um presente! E o presente que a minha avó me deu! Vou começar pelo do Geek! O que será que ele me deu aqui, ó? Ah! Uma espadinha! Que fofo, filho! Obrigado! O Geek me deu uma espadinha porque ele adora brincar de espadinha! Olha essa foto aqui, olha! Tá vendo? Ele adora brincar de espadinha! E é por isso que ele me deu uma espadinha! Porque ele só tem brinquedo de espadinha! Pelo menos ela não tá toda babada, né? E agora, o presente da minha avó! O que será o presente da minha avó? Vou abrir aqui, olha! E, gente, eu tô muito curioso pra abrir esse presente aqui! Que é o presente secreto que toda a família Neto me deu! Todo mundo se juntou e me deu um presente só! Deve ser alguma coisa muito especial! Mas antes eu vou abrir o da minha avó aqui! O que ela me deu? O que ela me deu? Uou! Um pote gigante de Nutella! E fechado! Se fosse aberto, seria muita zoeira da minha avó, né? Muito obrigado, vó, pelo presente! Eu te amo! E agora eu vou abrir o presente que a minha mãe me deu! Será que é um livrão do Felipe Neto? Tá parecendo não, porque é muito grande! O que será que ela me deu aqui? Deixa eu abrir! Abre! Esse é o presente que a minha mãe me deu! Olha, gente, o que será que é? Será que é um quadro de escola? Tá parecendo um quadro de escola? O que é isso? Eu não quero um quadro de escola, mãe! Eu não estudo mais na escola! Você sabe disso! Eu não quero, gente! Olha só o quadro de escola aqui, ó! Tudo errado! Eu não quero um quadro de escola! O quadro que eu tava querendo pra botar na parede do meu quarto do Pokémon, gente! Eu não tô acreditando nisso! Olha que quadro lindo! Mãe, obrigado pelo presente! Você lembrou que eu queria muito esse quadro! Obrigado! Eu adorei demais, gente! Se inscreve no canal se você tá gostando desse vídeo aqui! Olha só, cara! Foi uma surpresa incrível! Porque eu comentei com a minha mãe na livraria que eu queria muito esse quadro aqui! Aí ela foi, lembrou disso e comprou e me deu! Olha que coisa linda! Tem o Pikachu aqui, olha! Tem o Squirtle, tem o Charmander, tem o Bulbasauru, tem o Zigglypuff, Venomote! Gengar, Mew e os Três Lendários, Moltres, Articuno e Zapdos! Obrigado, mãe! Um super quadro do Pokémon GO! E agora, acho que acabaram os presentes! Acabaram os presentes? Fica aqui, filho! Fica aqui sentadinho! Não tem mais presente? Não tem mais? Então agora é o momento! Vou abrir a caixa secreta que toda a família Neto me deu de presente agora! Muito bem, gente! Eu tô aqui com o meu presente secreto da família Neto! Tem um botão aqui de liga e desliga nele! Eu já liguei, mas pelo que eu tô vendo, nada aconteceu! Só tá dando um barulho aqui dentro! Será que esse barulho aqui é porque o presente é importado também? Ou será que é um carro? Pode ser um carrinho de controle remoto, gente! Obrigado toda a família Neto pelo presente! Eu amo muito vocês! Hoje é meu aniversário e vocês pensaram em mim pra me dar um presente incrível! O que será isso? Que esquisito! Tem um monte de flocos de neve! É porque eles sabem que eu amo a Frozen e aí me deram um monte de coisinha que representa a neve! Obrigado, família Neto, por todo o presente! Agora, o que é isso aqui? É isso, presente? Tem alguma coisa mexendo aqui, ó! Olha isso! Eu acho que é uma máquina de espirrar neve caseira! A família Neto me deu tudo junto! Olha isso! Olha a quantidade de neve que tá pulando, gente! É muita neve! É neve! Let it go! Let it go! Uma máquina de... É uma máquina de atirar neve caseira! Obrigado, família Neto! Eu amo o Frozen! Eita, desliga! 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 Só que agora que acabou a neve, como é que brinca? Será que vem mais neve aqui pra poder brincar? Ou será que eu vou ter que pegar toda a neve que tá aqui no chão e guardar de novo? Bom, eu não sei, mas eu quero muito agradecer a família Neto por essa homenagem à Frozen, porque com certeza é uma das minhas princesas da Disney preferida! O único problema é que agora o meu quarto de brinquedo tá todo sujo! Olha isso, gente! Então é isso, gente! Chegamos no final do vídeo! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui! Se você é novo no meu canal, seja muito bem-vindo e se inscreve agora! Se você quer sempre diversão, é só voltar aqui no meu canal amanhã, 7 horas da noite, porque vai ter um vídeo novo, especial pra você e muito divertido! Eu adorei gravar esse vídeo abrindo meus presentes de aniversário, foi um momento só meu aqui no meu quarto de brinquedos, sozinho com vocês! E eu espero também que vocês tenham gostado muito! Eu me diverti tanto abrindo meus brinquedos e meus presentes de aniversário, que a minha voz até já voltou! Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, faz eles se inscreverem no canal, porque quando a gente chegar na meta de 15 milhões de inscritos, eu vou tirar toda a minha barba! E pela primeira vez na internet, eu vou aparecer sem barba pra vocês, meus inscritos! Mas tem que ser um inscrito fiel aqui do canal, beleza? Muito bem, eu sou o Lucas, e espero você no próximo vídeo! Valeu! Vem, filhinho, tá na hora de papar agora! Toma aqui o seu papazinho! Come!